Salve, salve, estudante! Mais uma semana começando com tudo e o México conseguiu eleger a primeira, se ninguém, presidente ou presidenta. Isso, presidenta também está corretíssimo. Não briga comigo, não. Vai lá e dá aquela pesquisada fácil no Google e você vai verificar que o termo presidente e presidenta também está correto. Inclusive, né, quando a gente fala presidenta, fica aquele ruído assim no ouvido, né? Aí, Rodrigo, presidenta, cara, é tão estranho. É estranho, mas eu só vou falar presidenta para você começar a se acostumar, tá? Estou falando isso porque teve um vídeo aqui no Geobrasil, um conteúdo para você, que muita gente ficou falando aí presidenta. É errado, não se dá nenhum trabalho de pesquisar. Então, ei, vai lá, dá uma pesquisada porque o termo presidenta também está correto. E o México elegeu, sim, a sua primeira presidenta. Se a gente começar a levar em consideração a América em uma regionalização do continente americano, que é assim, ó, América do Norte, América Central e América do Sul, nós temos a primeira presidenta. Eu vou falar, tá? A primeira presidenta, quando a gente olha para América do Norte. Isso porque na América do Norte nós temos, vai, México, um pouquinho mais ao norte, Estados Unidos da América, um pouquinho mais ao norte, Canadá. É a primeira mulher eleita. Presidenta! Vou falar presidenta, tá bom? Na América do Norte, a candidata que agora, né, eleita presidenta, parei, tá bom? Presidenta, a Cláudia, vou tentar pronunciar aqui no meu espanhol, tá? Sheinbaum, Sheinbaum, tá? Sheinbaum. Cláudia Sheinbaum, 61 anos, foi eleita a presidenta do México. É uma candidata tida de esquerda. E a sua principal pauta de campanha é, sim, combate às desigualdades sociais. Uma curiosidade é que ela é doutora em engenharia ambiental. Ela fez mestrado nessa área, inclusive ganhou algumas premiações e participou também do painel intergovernamental no debate das mudanças climáticas, tá? Como eu disse, ela é uma militante da esquerda e foi desenvolvendo toda a sua carreira com essas pautas sociais, principalmente no que diz respeito ao combate às desigualdades sociais. Ela já foi feita, foi evoluindo na carreira. E o mais importante aqui é você entender que ela tem um padrinho político que nada mais, nada menos do que o atual presidente do México, o senhor Andrés Manuel López Obrador. Ele é o seu padrinho político, candidato à presidência, apoiando uma candidata. Então, deu bom, né? Deu muito bom pra eles. Desde cedo, ali, ela tem essa proximidade com o chamado Obrador e muita gente fala que ela não tem um carisma do Obrador, que é o atual presidente em exercício aí, que vai passar a faixa para a sua afiliada política, né? Ele vai passar a sua faixa para ela e ele vai seguir no seu descanso. Duvido muito, né? Ele vai continuar ali nos bastidores do governo. Ela não tem o mesmo carisma que ele, mas ela vai seguir ali muitas coisas que ele desenvolveu dentro da política mexicana, tá? Falando da relação entre México e Estados Unidos, que é sempre um tema controverso, né? O México, ao mesmo tempo que ele faz parte da América do Norte, ele também faz parte da América Latina. São formas diferentes de você regionalizar o continente americano. E pra você não ficar com dúvida, perdidão, perdidona, vou deixar aqui na descrição o link da nossa aula de regionalização da América, que é isso mesmo, você clica lá e dá um confere, porque ao mesmo tempo o México é América do Norte e América Latina. E aí quando a gente começa a avaliar, analisar os países da América Latina, a gente vê o México ao sul dos Estados Unidos. E ali você já sabe que não tem uma fronteira livre, aberta não, tá? Agora, detalhe importante, pra você não vacilar, só que entre a gente. Quando eu falo de limites geográficos entre países, eu estou falando de fronteira, legal? Uma área limítrofe, olha que nome bonito, né? Uma área limítrofe entre dois estados, eu chamo de divisa, legal? Uma área limítrofe entre dois municípios, aí, meu amigo, eu chamo de limite, beleza? Só pra você não embolar, então, entre México e Estados Unidos, nós temos uma fronteira que não é aberta, tá? Diferente da relação fronteiriça, olha que nome bonito, né? Fronteiriça entre Estados Unidos e Canadá. Ali o pagode é diferente, você tem a fronteira aberta, então permite a livre circulação de pessoas. Diferente da relação Estados Unidos e México, tá? A fronteira é fechada, não pode entrar e sair a hora que você quiser, mas se você for um cidadão norte-americano e estadunidense, você pode ir no México e voltar a hora que você quiser, bem entender, tá bom? Fica a dica aí pra você. Outro detalhe importante na relação México e Estados Unidos é a relação comercial. E muitas indústrias dos Estados Unidos se instalam para produzir no México, visando mão de obra muito barata quando a gente compara com a mão de obra norte-americana e também os benefícios ou incentivos fiscais que o governo mexicano oferece para essas centenas, milhares de empresas norte-americana. Legal? Agora, ó, México é hoje o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. superou a China no ano de 2023, passando a ser a maior relação econômica dos Estados Unidos. Exportações mexicanas para os Estados Unidos, no ano passado, tá? Superaram pouco mais de 470 milhões de dólares. É muita grana. Se a gente multiplicar por 5, eu não sei nem como isso daí vai ficar em real, tá? Prefiro nem me envolver nisso. Agora, um dos grandes desafios que a Cláudia vai enfrentar vai ser, de fato, a onda de violência e criminalidade que o México vem sofrendo desde 2006. Rodrigo, por que 2006? O que aconteceu? De 2006 pra cá, o governo mexicano resolveu enfrentar esse crime organizado, os famosos cartéis de drogas mexicanos, que abastecem principalmente os Estados Unidos. O governo mexicano, ele resolveu enfrentar de frente, olhe no olho, tá? Olhe nos olhos aqui, ó. Ele foi pra cima, principalmente aí, com a sua ala militar atacando, indo pra cima, reprimindo, repreendendo o crime organizado. E de lá pra cá, o resultado foi bem interessante, a gente consegue avaliar como resultado positivo, mas os cartéis, o cartel, aliás, os cartéis funcionam aí em pleno vapor, tá? Alguns dados importantes. De 2006 pra cá, tivemos cerca de 450 mil homicídios. Mais de 100 mil, é falar mil, tá? Mais de 100 mil pessoas desaparecidas. E só em 2023, 852 casos de feminicídios. Ou seja, essa onda de violência no México, apesar de ter reduzido nos últimos anos com o governo dobrador, a gente percebe que essa pauta ainda é muito importante para a presidência do México, e agora, em especial, para a presidenta do México. E ela, como é uma filhote, uma cria dobrador, ela vai seguir a política de segurança pública dele, que, inclusive, trouxe alguns bons resultados para o México. Então, a ideia é aprofundar essa política de combate às drogas e ao crime organizado no geral. Tem um ponto importante para a gente observar de análise que é um projeto de reforma do judiciário. Se liga, tá? Esse tema é quente. Esse projeto de reforma do judiciário, ele é uma ideia do atual presidente, o Obrador, tá? E, na ideia do atual presidente, ele quer... Olha a ideia do cara, ó. Ministro da Suprema Corte, desembargadores e ministro da Justiça Eleitoral. Esses cargos que hoje são pleiteados, ali indicados, passam por uma sabatinada, tá? Principalmente, ali, é cargo de ministro, né? Da Justiça, ministro da Suprema Corte, em especial. Mas tem muita indicação, tem muita politicagem para você, de fato, conseguir assumir um cargo desses. A ideia do presidente Obrador é que esses cargos sejam feitos, ou seja, eleitos, melhor dizendo, a partir de eleição direta do voto no povo. Então, o povo não vota para prefeito, governador e presidente? A ideia da população também vai lá na UNA e vota para o ministro, vota para o desembargador e vota para ministro da Justiça Eleitoral. E, para isso acontecer, de fato, algumas coisas precisam acontecer antes, né? Como, por exemplo, que, pessoal, ele precisa de aprovação, tá? Ou seja, o Congresso Federal como um todo precisa validar dois terços. É muita coisa, tá? Além disso, os ministros e desembargadores que estão exercendo o cargo nesse exato momento, eles deveriam também fazer, sabe o quê? Renunciar. Então, não é algo simples, mas a presidenta eleita já falou que vai levar essa pauta para frente, porque ela quer que isso siga adiante. Não há medida de gerar mais democracia ainda para o país, para os nossos hermanos. E hoje, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, deu parabéns para a Cláudia, presidente Lula, também aqui no Brasil, deu parabéns para a Cláudia, falou que é um grande avanço na política do México e que sirva de exemplo para outras nações aqui da América Latina. E o Biden falou que está ansioso aí para conversar e cooperar com a economia mexicana. Bom, se esse vídeo faz sentido para você e você chegou até aqui no nosso podcast também, vídeo, hein, que é muito conteúdo, deixa o seu like aí, ele valoriza demais o nosso trabalho, o YouTube vai entender que esse conteúdo é top, e vai, você sabe, né, distribuir para cada vez mais pessoas. Eu conto com você agora. Tudo isso que eu acabei de te entregar está nesse resumo maravilhoso aqui no meu tablet. Ah, Rodrigo, quero ter acesso ao seu mapa mental, à tua organização. Rodrigo, como é que eu faço? Faça a sua assinatura no Geo Brasil Concursos. É o nosso curso focado em concursos. E lá você tem a parte de aulas de atualidade. Essa aula aqui vai para lá. E o diferencial é esse mapa mental que eu faço com muito carinho, muita pesquisa para te manter atualizado todos os dias, tá? Convite final. Chegou até aqui, faz a sua inscrição também no nosso canal chamado Geo Peno Mundo. Nosso canal focado em viagens. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Vai lá, não leva um segundinho, você ajuda demais o Geo Brasil e o Geo Peno Mundo, que é o nosso canal de viagens, tá? Beijo no teu coração, segundamos da melhor forma. Amanhã eu volto com mais atualidades para você. Um forte abraço. Lembra a cada aprendizagem. Assim, ó. Amor! Tchau, 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 tchau Tchau.